As garotas da laje são demais, claro que ir à praia é muito bom, com um pagode ainda melhor. Mas pra quem mora longe, na periferia, melhor mesmo é ficar pegando sol na laje. E depois do Rio, São Paulo também vai escolher a sua garota da laje. E claro que todas querem ganhar o primeiro prêmio, um carro usado, mas em excelente estado. Bom, eu quero saber o seguinte, quem é aqui que toma sol na laje? Quem é que mora na zona leste? Zona sul, zona norte, é todo mundo da periferia aqui? E bom que foi no Rio, quem quer ganhar o carro? No Rio, elas suaram a camisa, quer dizer, o biquíni, e correram atrás do carro. E daqui a pouco, essas dez primeiras classificadas estarão se apresentando no palco. Haja coração! E nesse final de semana, mais dez garotas foram selecionadas. E pra animar, a garota da laje Rio, marcou presença. Que venha Luciane Soares! E mostrou o que fez. Eu acho que tá bom, tá bom, tá bom aqui. Vamos, vamos. Obrigado. O Frias gosta de fazer essas matérias, né? Que me gosta. É, só ver mulher de bunda de fora, até... Ai, eu faço! Ai, eu faço! É trabalho, é trabalho, é trabalho sério. É, eu sei o trabalho sério de vocês. É sério. Então não manda pro asilo lá, não posta com dois de dente, essaquelas coisas. Não, não, a gente vai no asilo. A gente vai pra lá, todo mundo quer ir. A gente vai no asilo, a gente faz matéria de capeta. Vem aí, vamos trazendo... Fichão! Só pra vocês entenderem, é como no outro concurso que nós fizemos pro Rio de Janeiro, agora é São Paulo. É, é garota da laje São Paulo. Primeiro foi garota da laje Rio, agora garota São Paulo, depois nós vamos... Garota da laje Belzonte. Belzonte. Mas agora nós vamos na São Paulo. Nossa terra, nossa terra Belzonte. Sim, sim, escolhe uma. Beleza. Porque a solução da mesma. Classificada. Mesma coisa do outro, igualzinho. Tá bom, combinado? Beleza. Então vamos lá, vem aí a Keila Rocha, pode dar a Keila Rocha. A número um é Keila Rocha. Keila Rocha. Ok. E aí a Keila Rocha. A Keila Rocha. É a enorme 2, Keila Rocha. Pelo amor de Deus. A número 3 é a Michele Nume. Ai, papai. Ai, pastoraže. A Michele Nume. Oi, Michele. A Número 4 é a Renata Cardoso. Olha que morena bonita essa Renata, hein? A Número 5 é a Renata Cardoso. A Número 5 é a Renata Cardoso. A Kelly Cristina é a Número 6, Kelly Cristina. A Kelly Cristina é a Número 6. A Número 5 é a Renata Cardoso. A Número 6 é a Renata Cardoso. A Número 7 é a Renata Cardoso. A Número 6 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 é a Renata Cardoso. E a décima é a Fernanda Lustosa. Ai, papai. Alô, Fernanda. Tô passando mais um minuto. Onde é a Fernanda Lustosa? E a Fernanda Lustosa, número 10. Vem, tatuagem bonita. Devagar, devagar, devagar. Devagar, devagar, devagar. Devagar, devagar. Vem, tatuagem bonita. Ai, papai. Janta aí. Ai, papai. Vem, tatuagem bonita. Vai, vai, vai. Agora eu acho que pode. Vai, vai. Na verdade, é bom, hein, Antinho? Na verdade, ele tá mostrando que tá estúpido em São Paulo. Foram bem escolhidas as meninas. Não é só não lá. É lá no Jardim, só na vida da Paulista. Tem gente bonita. 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 Me dá o microfone aqui. Me dá o microfone aqui. Me dá o microfone. Me dá o microfone. Você vai na laje, viu, não? Você vai? Você já se bronzeou na laje? Já? Já? Você também? Tenho certeza? Você também já se bronzeou na laje? Quero te contar um segredo. Conta pra mim. É que na minha casa é meio complicado na laje, entendeu? Aí eu abro a janela. Você abre a janela. E deito na cama. E daí eu... A cama é grande? Por que eu sei que é isso? Casal. A macia? Sim, a janela toda. Você deita sozinha ou deita acompanhada? Sozinha, né? Ah, sem nada. Você também, o que você faz? Como a laje é muito alta, não consigo subir lá. No meu sol no quintal hoje. Que beleza. O importante é a criatividade. Como é que elas vão na praia todo dia? Você tem que pagar a praia todo dia? Você tem que pagar a praia todo dia? Você também na laje? Sinto, né? No fundo no quintal e às vezes na garagem. O que é a mesma coisa? Você também? Você também. Na laje? Na laje. Os caras não ficam olhando? Fica tudo olhando ali em cima, mas eu não. Faz viu-piu pra você. Ratinho, ratinho. Olha aí, ratinho. Olha aí o rapaz aí atrás aí. Olha aí atrás. Observando. O pedido, senhor. Cai fora, jacaré. Eu tô em dúvida. Não, tá em dúvida. Vai tirar as tuas dúvidas, a caia-se. É que te meteu o pé na borda. Vai lá. Sai embora. Você tá aí perdido. Tá mais perdido que cachorro quando cai de mudança. Vai lá. Vai, vai sentar, rapaz. Vai sentar. E você se comporte. Tá na mão da Solange ainda? E você fica quieta? Ah, tem que ficar quieta. O que você gosta quando o homem mexe com ela? Gosta. Gosta. Você gosta quando... Quer parar de puxar o saco, Paulo? Quando você passa e alguém fala assim, ô gostosa. Você gosta? Eu não gosto. Não gosta? Não gosta que o homem fale isso? Você gosta? Quando você passa e os homens falam, ô moça gostosa. Gosta. 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 Você gosta? Gosta. Gosta. Você gosta? Tô lendo. Gosta. Gosta com o rastro. Ai, divisa. Isso é relativo. Isso é relativo. Eu acho que é relativo. Uma coisa, por exemplo. Você gosta quando você passa as mãos e fala, ô gostosão, você gosta? Eu acho que eu gosto. Fico todo enxado, né? Aí você até é pro peitão. Estufa o peito assim, não tem o cabelinho pra trás. Obrigado, menino. Obrigado. Obrigado. O Gustavo. Flávio ou Gustavo? Flávio. 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 E se você falar, pode falar. Ele falou o seguinte, se é relativo, por exemplo, se o Marquito passa e mexe com uma das meninas, ô gostosa, ela vai ficar triste, poxa. Agora você é um ratinho. Eu não. Não me põe nesse meio que eu sou casado. Isso aí, chef. Se for o Gustavo, eu não vou mais vender show de vocês. Se for o Gustavo. Atenção, Rubens de Oliveira. O show desses doidos aqui está cortado, não é pra vender mais. O show desses doidos não é pra vender mais. Isso aí, chef. Se for o Gustavo é uma coisa mais difícil. É constrangedor, entendeu, ratinho? Você acha que é constrangedor? Não. A mulher gosta com o homem, mexa com ela. Faz aí, Gustavo. Como é que tem que ser? Com o favor. Eu acho que gosta. Sendo com jeito, com educação. Ratinho. Você é mal educado. Gustavo, pode dar o exemplo? Fazer com bola, como que é? Mostrar como que se mexe com uma mulher? Posso falar com a Cacida ou não? Como é que você não trouxe? Não, o Gustavo queria ensinar, dar um toque rapidinho, como que mexe com uma mulher. Ele queria usar o bolo de exemplo. Gustavo, você ensina como é que mexe com mulher, então. Abaixa um pouquinho pra música pra mim, por favor. Como é que mexe com mulher? Por favor, Gustavo. Por exemplo, a candidata, por favor, aqui. Que candidata? Essa. Fala o biquíni. Que tem um sedã, que não é o cupezinho. Todas elas são o sedã, que não é rete. Não é rete. Eu não sei. Vai, Gustavo, chama qual. Você... Vai, papai. Você caiu do céu. Não, não mandei se você escolher. Não, não mandei se você escolher. Eu vou aí pra uma delas virarem. Você tá carente. Vai lá, vai lá, levanta, né? Você tá carente. Vai resolver seus problemas. Resolves hoje. Vamos resolver essa história. Você senta aí, senão ele já vai escolher. Não vai escolher agora. Eu quero que eu vou chegar com a Cacida. Cacida. Essa ideia, a atriz da marca vai me responder. Essa ideia da gente mostrar essas meninas bonitas, que às vezes ficam escondidas, não é uma boa ideia? É uma boa ideia, sim, Ratinho. A gente pode perceber aqui, todo o seu público, que tem meninas lindíssimas que realmente estão... E nós estamos fazendo 21 pontos na audiência. Parabéns. Se fosse bom e que... Ah, não é pra falar? Agora eu já falei. Que estão escondidas. Tem meninas belíssimas aqui com sorriso. Nós estamos mostrando elas pra 26 milhões de brasileiros. Estão vendo vocês agora. É milhares. Sabe o que eu ia te falar, Ratinho? Eu tive a honra. Não é pra falar. É a Cida que vai falar. Posso falar? A Cida que vai falar. De repente, essas meninas não têm a oportunidade de estarem mostrando, enfim, o seu corpo em algum outro concurso, que você está abrindo essa oportunidade pra elas. Parabéns pra você, parabéns pra todas as candidatas. Obrigado, Patrão. Patrão, fazer um comentário. Fazer um trabalho aonde agora, Cida? Onde é que você tá trabalhando? Ratinho, eu estou em todas e não estou em nenhuma. Você vai nos programas que pedem pra você ir. E você não tá fazendo, por exemplo, nada fixo. Nenhuma novela, não. Até quero mandar um beijão especial pro Renato Aragão, que participei da turma do Didi. Renato, muito obrigada a você e a toda a sua equipe. O Renato, eu não conheço ele pessoalmente, mas eu gostei. Eu não conheço ele pessoalmente. Tô aqui na praça. Tô atuando na praça com o Zé Bonitinho. Maravilha. Aqui com o Carlos Alberto. Maravilha. Agora você escolhe uma, ela escolhe outra e ela escolhe ela. Eu vou fazer um comentário rapidinho. E ela escolhe. Ratinho, eu participei da primeira edição e eu fiquei impressionado. Eu tenho que terminar o programa. Fiquei impressionado com a popularidade do concurso. Então assim, a minha candidata, curta e grosso, Edna Oliveira. Edna de Oliveira, quem não me quer, diga número 8. Eu vou dar um passo, Edna. Dá um passo. Você liga aí. A tua gosta é. Minha candidata, candidata de número 1, a Keyla Rocha. Opa, Keyla. E você, galã de filme pornográfico, qual seria? Renata, número 4. A Renata, número 4. A Renata, número 4. Eu queria agradecer a todas vocês, que vocês são maravilhosas mesmo. Muito obrigado. Todas lindas, bonitas. Obrigado, Ben. Obrigado por fazer conhecê-las. Muito prazer conhecê-las. Um abraço. São todas muito bonitas. É que estão todas bonitas. Tem que escolher. Só três é uma pena. Infelizmente, né? Uma pena. Ih, Rocha. O Ratinho, mas... O Ratinho. As três dão a desfilada. Então, dá uma desfilada, não sei como é. Tudo é padáculo de Entra. É tudo padáculo de Entra. Tudo é padáculo de Entra. É pra mim. A cara é mais bonita do Brasil. Obrigado, a Rádio Nativa, hein? Obrigado, mesmo. Tá? A Seara que nós inventou. Saara A Saara do Rio de Janeiro que inventou o concurso Obrigado, querido Obrigado, meu Estamos fazendo junto, vamos fazer em todo o Brasil Se Deus quiser Saara é o maior conjunto de lojas a ser aberto do mundo Dá certo, garoto Obrigado, Ratinho A todos vocês da Saara Pessoal da Nativa, Deus lhe pague pelo carinho E por essa ajuda